Fala aí pessoal, o que é que a gente falou em PCV a mais um vídeo. E galera, hoje não é nada de tanque online e o vídeo que vocês estão vendo em speed agora, acabaram de me mandar mensagem no skype. O vídeo que vocês estão vendo em speed agora é o de ano novo, como vocês já viram o título é um aviso. Galera, esses dias eu tô com o PC meio bugado, eu vou ter que formatar, tá esquentando demais, eu vou ter que trocar gabinete, eu vou trocar fonte e essas coisas chatas de PC. E então eu vou ficar alguns dias, talvez semanas, sem jogar com vocês tanque online e sem gravar também. Praticamente eu acho que só uma semana normalmente, não sei, porque depende de onde eu for comprar a fonte e essas outras paradas aí. Eu vou ficar praticamente no máximo duas semanas ou uma, se Deus quiser, né? Porque eu tenho um carinho muito grande por vocês, vocês são tudo no meu canal, então eu agradeço imensamente. Eu sei que eu não fiz um vídeo comemorando assim mesmo, mas obrigado por tudo que vocês me deram no ano de 2014. Isso é um, eu cheguei a um, 1800 hoje, se eu não me engano, tá com um ventilador aqui do lado. Deixa eu tirar essa porra, saia daqui, sim, eu tinha que ter colocado e tirado ele antes, mas foi mal. Então, esses dias eu tô com o PC bugado, então eu vou ficar alguns dias sem jogar. Então, esse só é um aviso algum, se vocês, eu tô com um celular provisório esses dias. Então, se você quiser falar comigo, eu tô com o meu notebook também, não serve pra gravar nem nada, porque é um notebook sem placa. Né? Então, não vai servir muito pra, só pra jogar, nem pra jogar, porque é meio ruim. É, porque eu não invisto muito em, em notebook. Então, se vocês quiserem manter em contato comigo, saber quando é que, que eu vou gravar vídeos, quando é que eu vou mudar os bagulhos da minha, quando eu vou mudar as peças do meu PC. Fiquem de olho no, no meu Face, que estará aí na descrição. Vocês podem me adicionar. E, e assim a gente tem um contato mais direto. Então, obrigado a todos vocês, Anete, acabou de bugar aqui agora, fodeu. Porque aqui tá chovendo. E esses dias, Anete, tá ruim. Então, obrigado a todos vocês que, que se inscreveram no meu canal em 2014. Eu espero o máximo de inscritos e de likes no meu canal, e o máximo de pessoas curtindo o trabalho que eu faço. Gosto, muitos jogando com inscritos que eu gosto demais de jogar com vocês. Gosto, um dos meus vídeos mais, que eu gosto mais de fazer, que sim, demora pra caramba, mas os vídeos que eu mais gosto de fazer, no canal, é jogando com inscritos. Eu gosto do amor de vocês, falar que vocês são meus fãs, etc. Então, é um, o maior presente que eu já tive, em 2014. Então, é isso galera, valeu. Fique com o Speed. Não vou, vou, não vou colocar o Speed, porque vocês já viram, né, que é o vídeo de Ano Novo Atrasada. E é isso galera, valeu. E é isso galera, valeu. E é isso galera, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho